Não estranhe se algum dia você receber pelo correio um cartão de crédito sem ter solicitado. A prática é feita pelas empresas que prestam esse tipo de serviço e pode trazer prejuízos para o consumidor. Nenhum, nem dois, mas seis cartões chegaram pelo correio no nome de Márcio. Nenhum deles solicitado por ele. Eu pego, quebro o cartão e jogo a correspondência fora. Porque se eu desbloquear, aí eles vão começar a mandar fatura, mandar anuidade e tudo, e eu não aceito. Centenas de pessoas sofrem prejuízos pelo mesmo motivo no Brasil. Começou a descontar sem eu estar sabendo. Depois que eu fui verificar, eu estava descontando mensalmente no cartão, sendo que nem usando eu estava. Fui na loja, briguei e cancelei. No primeiro semestre deste ano, já foram 600 registros de queixas nos PROCONs. Os cartões são enviados geralmente pelas empresas que fazem uma análise do perfil de compra do consumidor. Uma prática considerada abusiva. Então, só o fato da empresa de cartão de crédito enviar o cartão sem a solicitação do consumidor, já é uma prática abusiva. O que acontece em muitos casos é que ao enviar o cartão, a empresa passa a cobrar taxas referentes à anuidade, mesmo que não seja utilizado. Ao receber o cartão sem ser solicitado, o consumidor deve tentar o desbloqueio através do número de atendimento gratuito descrito no verso do cartão. Nesses casos, mesmo sem haver cobranças e sem consultas ao PROCON, a pessoa que se sentir lesada pode entrar com uma ação no judiciário e poderá ser indenizada por danos materiais e morais. Após o procedimento, o cartão deve ser destruído pelo dono. A fiscal do PROCON orienta também para os cuidados quanto ao preenchimento de cadastros que forneçam dados do consumidor, motivos principais dos envios. Muitas vezes, quando o consumidor no estabelecimento comercial é feito a compra, eles dão um monte de papel para você assinar. Dentre eles, a nota fiscal e a autorização para que esses seus dados sejam compartilhados com outras empresas, inclusive as empresas financeiras. Além de que, eles devem tomar cuidado também na internet, que muitas vezes você sai clicando em alguns campos e um desses é a autorização desse compartilhamento de dados. Mesmo assim, a insatisfação dos maiores prejudicados continua até que a justiça seja feita. Isso é uma falta de respeito com as pessoas, né? Eu acho que se você mandar alguma coisa para a casa de alguém, você tem que ter uma permissão, né? Eu acho que se você mandar alguma coisa para a casa de alguém, você tem que ter uma permissão.